Homenagem ao eterno príncipe do funk, MC Marcinho Hoje eu vim para poder falar Para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardada E que deixei de lado aquele amor Meu coração, pois a te entreguei Pois quando te beijei, me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber que eu errei Igual a você, eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros Era um pouco fácil, me fascinou E até hoje ainda sinto saudade Daquele olhar do seu amor Ainda me lembro daquele sorriso Que era tão bonito e se acabou E até hoje procuro alguém Para me esquecer do seu amor Igual a você, eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem E com um simples toque do segundo Já estávamos juntos pra valer E foi então pela primeira vez Que eu pude conhecer o que é o prazer Foi uma noite linda de amor A luz de um luar, eu e você Pois parecia que estava sonhando Nós dois nos amando Nós dois nos amando até amanhecer Igual a você, eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Ainda me lembro da primeira vez Quando te abracei e te beijei Foi tão gostosa aquela sensação Mexeu meu coração, eu flutuei Meu coração estava acelerando E eu gaguejando, foi com fé Que falei baixo no seu ouvido Que você seria minha mulher Igual a você, eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Igual a você, eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Valeu Marcinho, valeu Michael Sullivan e Paula Massadas